Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Foi o Vida de Coelho, Viva Neira, Espirade Francisco Ponte, presidente, Flamengo Apolônio, rejeito, Flamengo Apolônio, vice-rejeito,弟 Marmachato, estudante e evidente, Marcos Fornes, pelo total de 54 competentes! de noite, campeão em Brasileiros, campeão em Neymar e vice-campeão em Feira de Santana. Com você, a tenda municipal, o campeão e os atos dos rios, beijá-los, em Jucarito. Não, 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 não. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?